O caso do bairro que pode afundar a qualquer momento em Maceió. Hoje, parte da mina se rompeu e deixou a Defesa Civil em alerta. Cerca de 20% do território da capital sofrem os efeitos do afundamento do solo. E 60 mil pessoas já tiveram que abandonar suas casas. Nas imagens, é possível ver o momento exato em que houve o rompimento. Era 1h15 da tarde. Na margem da lagoa do Mundau, surgem jatos de água lamacenta, que causam pequenas ondas. A Defesa Civil já estava em alerta porque nas últimas 24 horas, houve um afundamento de 12,5 cm na mina. Um movimento bem maior do que nos últimos dias. A Prefeitura de Maceió declarou 180 dias de emergência desde o dia 30 de novembro, quando os primeiros sinais de afundamento ficaram visíveis. Além do bairro do Mutange, onde fica a mina 18, outros cinco já foram desocupados. O governo do Estado revelou que cinco abalos sísmicos foram registrados no mês passado. O Ministério Público Federal emitiu nota hoje à tarde, dizendo que vai exigir o cumprimento da cláusula de acordo que obriga a Braskem a adotar medidas específicas no caso do desabamento, como compensar os danos ambientais provocados pelo afundamento.